Fala, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui pra responder a tal pergunta que é se o seu diploma vale aqui nos Estados Unidos. Via de regra, o diploma, o papel, aquele papelzinho bonito, suado, que a gente consegue, né, com muito suor e muitas noites mal dormidas e muito choro que a mãe não vê, aquele papel aqui não vai valer, porque ele foi impresso, foi emitido por uma universidade do exterior que as pessoas aqui não conhecem. Então, o papel, quando você chega, não vale. O que vai acontecer é que você vai pegar esse papel, você vai entregar pra uma instituição que faz a validação de diploma, traduções e tal, 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 e vai conseguir a sua validação do diploma pra finalidade que você quer, né, pro que você quer fazer com ele. Você quer arrumar um emprego, você quer aplicar pro mestrado, você quer usar os créditos pra voltar pra faculdade, aí você vai usar algumas matérias que você cursou, né, pra poder diminuir seu tempo na faculdade. E é bom você entrar, quando você entrar em contato com a empresa, explicar o seu objetivo pra poder eles te darem a validação, o relatório, o report, do jeito certo, pra quem vai receber isso depois. Ah, então beleza, Veronica, então eu cheguei, validei meu diploma, eu sou fisioterapeuta, depois eu só arrumar um emprego. Não. Aqui as profissões funcionam um pouco diferente nessa questão de requisito educacional. Muitas profissões que no Brasil você exerce com bacharel, aqui você exerce com mestrado. E nessa onda vai médico, fisioterapeuta, dentista, e outras profissões você exerce com diploma de dois anos ou até um certificado. Um exemplo de profissão que você exerce aqui em dois anos, com diploma de dois anos, é enfermagem. Tem bacharel? Tem. Tem uma outra classe a nível mestrado, que não existe no Brasil, inclusive. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre a profissão da enfermagem aqui, que é vastíssima, deixa aqui nos comentários que eu faço. Mas pra você ser enfermeira, você com um diploma de dois anos, você consegue. E educação física aqui no Brasil, né, vocês suam aí, fazem bacharel, manos de estudo, aqui você faz um certificado de seis meses, faz a prova e você tá apto pra ser personal trainer. Eu não sei como funciona pra poder ser professor em escolas, mas pra ser personal você não precisa de faculdade. Então só aí você já deu pra ver que não é só pegar o diploma, validar e ir arrumar um emprego, né? Se você não é de uma área regulamentada, você pode. Você vem, você faz a validação, você recebe o papel dizendo que o seu bacharel realmente equivale a um bacharel ou a outro diploma aqui nos Estados Unidos, se você vai arrumar um emprego. Mas essas áreas geralmente são quais? Administração, jornalismo, design, TI. E essas áreas que não são regulamentadas, não é que não sejam regulamentadas, elas são regulamentadas, mas elas não são tão rígidas. Qualquer coisa que você lide diretamente com o risco de vida de alguém vai ser regulamentada aqui, você vai precisar de uma licença e cada licença em cada estado tem um requisito diferente. Ainda tem isso, varia de estado pra estado. Se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, que você vai construir um prédio, que se cair e mata um monte de gente, você precisa de licença. Se você é cabeleireiro, esteticista, manicure, você vai precisar de uma licença específica. Se você é médico, enfermeiro e etc, você obviamente vai precisar de uma licença específica. Pra você ter uma ideia, até quem trabalha com comida em restaurante, fast food e etc, tem que fazer um curso online e pegar uma licencinha pra trabalhar com comida. É nesse nível o negócio aqui. Lidou com gente, pode afetar a saúde, bem-estar ou segurança de alguém, você vai precisar de uma licença. A licença necessariamente é requisito que você tenha um diploma? Não, tipo essa coisa, quem trabalha em fast food e vai fazer uma licença, um cursinho online rapidinho, vai conseguir a licença, mas tem que conseguir. Foi o que eu falei, você tem que ver no que você vai trabalhar, ver a licença que é necessária pra isso e ver os requisitos pra tirar a licença. Então já deu pra perceber que validar o diploma e obter a licença pra exercer são coisas totalmente diferentes que as pessoas, às vezes, na conversa informal, usam como a mesma coisa. Muita gente pergunta, você validou seu diploma? Eu era médica no Brasil, eu validei meu diploma, mas não corria até a licença, entendeu? O meu diploma, se eu entregar pra alguém aqui, vai, ah, que bonita, realmente, você tem um diploma brasileiro. Mas isso não significa que eu posso abrir meu consultório e começar a fazer consulta. Eu vejo muitas empresas ou notícias no jornal falando, os Estados Unidos precisam de enfermeiro. Tá, mas ninguém tá explicando que tem todo um rolê pro enfermeiro poder trabalhar. Não é só a questão do visto. O visto é um processo, a validação do diploma é outro, e a licença pra exercer é um terceiro, entendeu? Que as pessoas acham que é a mesma coisa. Então isso precisa ser muito, precisa ficar muito claro, não tô querendo arrozar a vida de ninguém. Mas se você tava pensando em vir, se informe, sabe? Não pegue só a informação do... O visto é fácil, tal. O visto é fácil. E como é que vai ficar a licença? Eu sei que, eu acho que enfermeiros, eles têm uma transição pra conseguir a licença um pouco mais simples. Na questão de não precisar ir pra um mestrado, pra uma residência médica, de 4, 5 anos, coisas do tipo. Mas mesmo assim ainda tem todo um processo de você fazer as provas que tem que fazer e tudo mais, dependendo de estado pra estado. Então, se informem e vejam quais são os requisitos da sua profissão no estado que você tá pensando em vir ou mandar currículo pra conseguir uma empresa. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram que lá tem muita informação, inclusive sobre profissões aqui nos Estados Unidos. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!